Campeonato Piauiense de futebol, final de semana, Albertão, ontem, o River ganhou e venceu com dois gols do artilheiro Eduardo, segunda vitória seguida. Vamos conferir. No estádio Albertão, o River consegue emplacar sua segunda vitória no Campeonato Piauiense. A um minuto de jogo, Ronen se enfia entre os zagueiros após cruzamento de Bismarck e coloca a bola com perigo. A rede ia balançando no Albertão. Em bola na área do Galo, o perigoso camisa 11 Wellington dá trabalho à defesa tricolor. Nove minutos de jogo, Eduardo balança a rede do Albertão, cruzamento redondo na cabeça dele é fatal, é bola na rede. River 1, Parnaíba 0, Eduardo. Com um esquema de jogo envolvente, o Galo marca o segundo gol, bola de pé em pé, até chegar a Gustavo Henrique, camisa 8. Dos pés dele, o segundo gol do Galo, River 2, Parnaíba 0. 37 minutos, em lance parecido com o do primeiro gol, aliás o repeteco, Carlos Henrique cruza e lá estava Eduardo, sem colocar muita força no cabeceio. Ele consegue pegar o goleiro do Parnaíba no contrapé. River 3, Parnaíba 0, o segundo gol de Eduardo no jogo. Para fechar os trabalhos do primeiro tempo, Parnaíba ainda tentou tirar o zero do placar com Nilcinho, aproveitando o cruzamento de Toninho. Bola para fora. Segundo tempo, chance do Parnaíba com 10, Wagner. Pegou bonito na bola. E mais bonita ainda, foi a defesa do paredão tricolor Mondragon. Novamente Mondragon é acionado, e mais uma difícil defesa, após cabeçada que tinha endereço certo. Placar final no Albertão, River 3, Parnaíba 0. É isso aí, tem um jogador no River de nome Birubiru que eu não consegui engolir ainda, digerir. Vamos comer a bola, Birubiru, vamos comer a bola porque a torcida está cobrando.